A CIDADE NO BRASIL 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 Ok Mais l'exemple n'est pas видите Ch tonnes et c'est et très bien Pascal Le parti politic question... Est-ce que l'Akissi est discret Qu'on est pas uni ? On est uni par contre... C'est ça la démocratie aussi Il y a diversité à une idée Mais en cas c'est une idée Tous unis pour la république E o chefe de l'État, ele mesmo, é de acordo para que todos os Congolos sejam unidos autour da República. Então, podemos criar um partido para criar uma plataforma, mas para ver que eles contribuem à a política. Nós temos a RDC. Eu acho que... Então, eu quero dizer que, porque nós temos uma política, e principalmente na África, nós temos um debate, nós temos um debate, nós temos sempre que aplaudir, que nós temos que aplaudir. E depois, nós temos que, nos últimos anos, nós temos que fazer isso, porque nós temos que não serãoasia de desenvolvimento. Nós temos que nos prêmios de desenvolvimento. E, eu não quero falar, do côte, est, do côte, ou oueste. Você precisa ter isso, porque é todos eles. É o que mesmo, não é que serão os convidados. Eu digo, que a gente que é importante, que é todos os Estados Unidos. Por isso, eu enfim, essa moça é a minha Coelició. Se lembrar que eles começam a ser a Banda, eles não é o que eles começam a ser a Banda, para que eles falam em um combate. Or, o objetivo é que eles falam em algum lugar, e que eles falam em algum lugar. Já, em Moko Aza tem mais de 120 deputados. Na minha coalição, em Mamba, 120 deputados. Já, na configuração atual, a Aza tem mais de 450 deputados. Mas na oposição, ou seja, eles estão em conjunto com a gente de Koumouris Katumbi, eles estão apenas 20 deputados. Entretemps, a Bori que vai deputados, vai ser a CGT. Nós temos uma assemble, eles estão aqui. Então, nós temos uma parte única. Bom, agora nós temos uma parte única. Porque, já, se que nós temos que irmos para a gente de Koumouris Katumbi, a gente, a gente vai participar de 20 anos. Est-ce que o céu vai ter embalagem? O céu não vai ter embalagem? O céu não vai ter embalagem, não vai ter embalagem. o Congo, não tem necessário de mudar de constituição. Eu sei que há de mauvaises langues que pensam assim, mas nós croyamos o Chefe de l'Etat. Ele sempre respecta o Malu Banay. Então, o Congo, antes de tudo. Est-ce que o programa de programa, não tem o projeto de tudo isso? Bom, é verdade que o Estado, eu acho que a gente na Assembleia, vamos votar, mas eu acho que a prioridade para o Chefe de l'Etat, o Chefe de l'Etat, como eu amo, c'est que isso vai ter gâchis, mas eu acho que focalização, é a energia orientada pela população. O Chefe de l'Etat lhe disse, na segurança, na lutte contra a pobreza, na employabilidade dos jovens. Eu não penso que o Chefe de l'Etat a escatado no disco na E, no programa na E. Ele que nos honorou isso, há alguns dias passados, há um dia, mais é um dia de qu Applause, do Estado africano. Eu acho que é uma primeira na história da RDC e o Branco e o Iberonien. Eu acho que, se a gente deve responder de maneira clara a essa preocupação-lá, hoje, como dizer, prioridade, nós temos que ter a prioridade da Constituição social. Nós temos que ter a prioridade. Nós temos que ter investido sobre o realismo. Nós temos que ter a uma política, nós temos que ter discurso, nós temos que ter um povo. Você tem que ter a prioridade de o imediato da Constituição. Você tem que ter a prioridade da Constituição. A passage do povo, eu acho que o imediato é prazer. Você tem que ter o poder. E o que você tem que ter a prioridade? E você sabe que você tem que ter残ro que o professor da Constituição de Instituto? Você sabe isso? Mas, não tem direito a erro. Você tem que ter criado da Constituição. Mas eu recebo o seguinte. Você tem que ter um compromisso. Agora nós temos que ter a prioridade, Nós compreendemos as grandes classes, mas nós temos 6 mil a da casa. Nós temos o seu dever. Se você tiver o seu dinheiro, você tem o seu dinheiro. Você tem o seu dinheiro. Você tem o seu confiança. Você tem a explicação que você tem o seu dinheiro. D'ailleurs, para você informar, para você ter conhecimento. Nós temos 365 dias. Nós somos hoje 24. Isso significa 365 dias. Isso é tomber. É que, já, 24 dias hoje 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 hoje. Ou 24 dias hoje hoje hoje. Isso é faz parte de quem? O que? L'itac, de que? É verdade. Ele pode dizer que... De sermão a lévinha. À lévinha. À lévinha. À lévinha jamais. Simples, reprises espirossal à lévinha jamais. À lévinha jamais, bien sur. Mais, já, já. Isso significa que, já, abandu o consumo. Temos lá, não tem o dinheiro para ninguém. Mais, já que tem o dinheiro para ninguém. Entre rossas lá, até. Tem o governo de Gaulle dizia. Tem o dinheiro para ninguém, né? Tem o dinheiro para ninguém. Tem o dinheiro, até ficar com o dinheiro. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá para fazer a gente. É isso que é uma maneira de colocar as pessoas alertas. Ok. Agora vamos lá. Aqui vocês estão aqui. Vamos lá. Pois é, não vamos lá. E como o presidente do Inigo Sacré, quando o presidente do Itale Camiré, já se apontou a fazer a iniciativa. Mas o presidente, como o presidente do Itale, Por exemplo, o Jean-Pereza, a cidade de Rússia, a cidade de Rússia, a cidade de Rússia. A cidade de Rússia, a cidade de Rússia, a cidade de Rússia. A cidade de Rússia, a cidade de Rússia. Não tem nada aqui. A cidade de Rússia, o deputado, o grande Equatério, o grande é qual o lobby. Eu vi que a deputado, na Boende e depois Boendeville. O resto da provincia, eu acho que... Eu acho que é uma provincia. É uma boa, está uma provincia. Ok. Não há apenas deputados. Na nível que se chama da Provincial, tem 6 deputados. Isso é um pouco complicado. Est-ce que... O fato de que todos os membros do meu presidente, os partidos, não podem reclamar que isso não é o salão de salão de salão. Isso é uma forma de acusar, mesmo que a oposição, não pode dizer que os membros são presidios. Eu acho que é muito simples. O que é que uma política, uma família política, não é todo mundo que vai olhar da mesma forma. É verdade, nós temos a mesma direção. Mas, o que é que o salão de salão de salão, é convidado. para o tipo a trisaut que eu soubera. Para dizer que esses membros estão escutados. Eles são escutados e que eles estão escutados. Agora pelo nosso curso, o que significa que... é um pouco faíble de qualquer parte. Então, quando a gente salue a sua biedade, eu vou citar que eu sou o German, o Jean-Pierre Bemba, eu tenho um nome. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Porque o partido, o MLC, não é Jean-Pierre Bemba. Ele é uma autoridade moral, sim. Mas o partido, é um estado de espírito. Ok. Então, esse estado de espírito, quando a gente salue a biedade de qualquer parte, entre guillemets, sob reserva. Não, não, não é uma biedade porque eu vi que eu estou me no meu nome, eu não vou dizer isso e preciso explicar. Isso faz parte da reclameção. Eu não sei se eu que eu me casse meu bem. Não, não. Tem que eu que eu me casse meu bem. O fato de que eu peguei a déjà ordem public. Pendant os dias, ele já me levou, ele já me levou, ele já me levou. Primeiro, ele já teve uma declaração aqui. Nós temos aqui, nós temos mesmo que o MLC me dá, e isso já me jura a igual, eu já me jura a igual, e depois de tirar a uma entrei de péssio que nem mal a morte ou que te batia e pe aza na bad deputu masolela que é barulho pebali barroba men o yo que declaração te equipe o movimento roteta bom na hora que eu não vou embora que an efet so que o moni e loma beijo salima on est obligada de denuncia a ue ne pas denuncia lema c'est participeu o mal se encourager da ilema et c'est condamnable moi je crois que que a reivindicado o direito na banho, porque há o MRC, eles têm abertado. Mas talvez, formando, ou seja, o estilo que a reivindicado. Mas eles têm abertado. Admetemos que o Macadam, onde eles são milhões de milhões de dólares, se vai brilhar, o Macadam, eles estão destruindo. Eles estão destruindo, sim. Porque mesmo o desenvolvimento de durabilidade, o desenvolvimento de durabilidade, o que eles estão fazendo, o que eles estão fazendo, o que eles estão fazendo. Então, eles estão destruindo o Macadam. Eles estão destruindo o Macadam. Mas é a prioridade de que o Macadam seja o Macadam, é que eles estão fazendo? Mas quando eles estão destruindo o Macadam, os outros, eles estão destruindo. Mas depois, o tempo, as pessoas criticam as pessoas. Eu acho que quando eles estão fazendo a declaração, eles não estão fazendo isso. Porque eles estão fazendo isso. Eles estão fazendo isso. Eles estão fazendo isso. E o tifo, o vendedorose lá. O seu pai, ele saiu, ele combo ele, ele que ele disse que ele saiu que ele saiu é o que ele saiu. Ele saiu que ele saiu, mas procedura de sua, ela se disse que o seu pai saiu, mas ele saiu que ele saiu. Porque ele saiu que o seu pai na rua, porque ele saiu os de público. Circulação à população. Por exemplo, eu sou o innocente, eu sou eu assim, eu sou eu a uma pessoa que ele saiu. Eu sou eu, mas ele e tudo. E a um brilhão, quando eu a uma guitarra, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. tudo isso, isso gêneria. Então, para poder decourager, o fato de destruir a república. O chefe de l'Etat tem muito bem o mensagem, ele diz que consolide-nos os acus. Qual é consolide-nos os acus? Talvez-se que é um tema importante que vamos ver analisar. Vamos não serão tudo debalhados. Ao menos, em relação a isso, se reclamar o direito, se bloquear a circulação, sinceramente, não é uma boa maneira. Nós podemos ir, sim, mas pacificamente, sem destruir. Ok, você tem um dossiê da República do Congo. Antes disse, eu disse, há uma boa maneira disponível para a armada, e um dia, você vai recuperar a parte do mundo. O mundo inteiro, o mundo todo, mas não há uma sanção para que não seja que era o mundo todo que a rosto é prêm. Qual está a caminho? O que foi que aconteceu? o mundo todo, a o mundo todo, o mundo todo. Eu sou d'avis de quem acredita que reconstruir e instalar Kimya na Estre em Búso e Isê Loura Malunga. Não podemos accepter o dia que ele não é conveni que o dia que ele não se sente, ele não acredita que o dia que ele não se sente, ele não se sente. Ele não pode accepter o dia que o dia que ele não se sente, o dia que ele não se sente. é ao centro, então é para dizer que quem está no país está no país, não vai ter, não vai ter. Porque ele não vai ter o mandato, quando ele está no caso, quem está no país. Todos nós temos que fazer isso, ele tem que fazer isso. E ele está falando da pilha, é. É. Ele disse isso, a segurança. E a segurança, é isso. É verdade que mesmo na Kinshasa, tem também problemas de segurança, Mas a grande segurança é sobre a fronteira da fronteira do estro, onde eles são menacidos por um país voisin. Então, a diplomacia tem tudo. A diplomacia tem uma agressão como tal. A diplomacia tem uma região em grande lac. Porque tudo quanto a feito, o Rwandais, o Burundais, o Congolais, tudo isso é criado por nós. Neste caso, nós não vamos surgir para melhorar. Se derrubar é que nós vamos bulgar uma ingressão, quem vai utilizar 1 ano? Esse caso de serabido, por quê? Mas é que nós temos o limite de construir. Les Rwandais, o Asali, o povo criado por exemplo. O Congolais, o povo criado por exemplo. Para que se derrubar também, por quê? Por quê? Por quê? De Zwarte da RDC? Esse é o país é um país já é a emigro. Então, a gente que não é pagou os pais, por que a gente convocada a uma riqueza? Mas é tudo isso, mas não é isso. Mas é isso, a gente que não é a diplomacia, tem muita gente que tem isso. Tem que ter uma riqueza, tem que ter uma riqueza, tem que ter uma riqueza. Mas agora, não tem que a riqueza, não é a riqueza, não é a riqueza, não é a riqueza, é isso é contraditório. Mas você não sabe que a riqueza, E a formos de que a gente acontece nesta, como a rica e de várias pessoas? Então, há uma pobreza. E eles não encontram que a gente, porque não tem dinheiro que há pobreza, e tem uma pobreza. A raiz. Isso não funciona. Então, eu penso que esta vez-se, nós temos um interesse de se atendendo essa prática, essa a baixa de lideranças do Estado de Tiago em蔵, não para pliar a goleza regionais, mas para pliar a Deus, também para a interesse da RDC. E que não tem sentido, que quem tem um contacto completamente do país, se precisar, se precisar de uma palavra militar, se precisar de uma mistura, se precisar de um Los filhos esses são pequenos e quadros que são pesadoras. Mas me faim como seja estudados muito do Jumpy供, 90 no 10 no 10. O que acontece? Quando vamosake a pesada, tem várias. Não problemonikanSHIS. Per案ão que違う, vou dizer uma porque se fornecer Firstar tudo na linha para chegar amanhã mais não nos cobrar outros mais é quecipher, para dizer que os paisanos estão aqui, eles estão empurrando, 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 é muito perdo. Porque tem que se empurrar em frente. Tem que se empurrar, ele tem que se detectar. Eu sei que o Estado, eu aprecio muito a sagesse, ele é muito melhor, ele é capaz, eu acho que ele é capaz de detectar todas as malas suas têtes quando eles estão empurrando, eles estão empurrando, eles estão empurrando. Eles estão empurrando uma visão que eles estão e a visão que eles estão sendo respeitada. O tempo, o Kim é é, está tinha uma coisa que era E e o povo é que a Kim é é. Segundo, a de acordo com o aspecto clare, o discurso do Estado em parte da, que você tem uma viva, estou, 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 estou a dar uma graça de Kéminha, e eu vou, estou, estou a dar uma graça de Kéminha, e vou, estou, 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 a uma graça de Kéminha, e vou, estou, 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 a gente, estou, estou a dar uma graça de Kéminha na República Democrática do Congo. Como... Como você sabe, muito bem, porque ele tem a clertão. Mas até que ele nos regiones, ele tem a dúvida. Em sentido que ele tem ninguém que ele se fica sem salar, se ele não aceita nenhum, se ele não aceitar com a parte de nossa família, se ele sempre se encontre. O que devemos fazer na realidade? Deixemos de maneira globale. Não só para o O 권vangê, mas para o Congolismo, seja que não seja nade de qualquer o RDC, Mas o que há um inimigo para participar na réussite, há uma visão em chef de l'Etat. Sur o plano securitário, claro, eu acho que eles méritem de ser encorajados. E a única forma de encorajar, é bem os pagar, bem os encadrar, e bem prendra-se as famílias que estão restadas. Senão, isso vai encorajar os outros. Como você está no caso, por exemplo, quando as famílias não são negativas? Eu prefiro entrar na família, quando você está na minha família, quando você está na minha família, quando você está na minha família, mas o que você está na minha família? A única forma de encorajar os anos, é de bem me pagar, é de me segurizar também, é de segurizar minha família. Porque eu não me bat para o país. Então, eu acho que o mandato do Estado do Estado, não tem interesse, no cabineiro, não tem interesse, não tem interesse, tem interesse, mas igual a mão para o equipe de jovens, não tem interesse, não tem interesse, não tem interesse, não tem interesse, mas eu confiável que não tem interesse. Não tem interesse que o país ainda tem interesse, não tem interesse que o país está na minha família, é de uma maneira ou de uma outra, é de bem a segurança. E tem a vontade de viver com a paz e a todos os Congolais, na qual é a sua visão? A qualquer coisa, sem pensar, a vontade de se preocupar com todos os Congolais. Em que? Para a sua visão. Para a sua visão? Para a sua visão. Para que todos os Congolais saibam com o que foi presidente o Estado e Salimah. Para que o Salimah saibam, ele era uma paz. Eu acredito que todo mundo pode dizer que o Chefe de l'Etat continuou. Porque todos nós estamos pensando em Kimia. Por exemplo, aqui está o caso. Na Kadhafi, a visão que está aqui. Você se esqueça de um dictador. Mas o povo vive bem. Na época do Kadhafi, os estudios, e os estudios, os estudios, os estudios, os estudios. Os estudios, os estudios, os estudios, os estudios. As estudios, as estudios, as estudios, os estudios. Eu digo, aaaah, na África não pode se desenvolver como assim. Dia da Comun de Aza que se desenvolveu uma banca taken para a África, se desenvolveu uma investidora, se vinha achando tudo isso. Tem certeza que o que a gente tem que fazer. Eu digo, a jagungi a a minha visão de чистura. Por isso que a vida da Áza, o Chefe de l'Etat é sólido, é que a gente que está embelece, eu acredito que o que está robo com a uma de estas mais lindos, todos os projetos são bem tais a gastada. Eu sou porque significa que o Estado que ajudou o Estado que, emissais o Estado, não podemos nos pensar. Porque o mandato se torne o governo para fazer isso. Vocês são que não conseguem se torne o Estado? Sim, mas o Estado que, Fatih Beton, a um interesse, essa vez-se, a trabalhar nos jeunes. Os jeunes porque, porque o nosso espírito está dizendo que o Assika. O espírito do Estado é o sábado. Onde o Estado é a visão de Syka. O que o Estado é o nosso poder, o Assika é a trabalho. Tem gente já que é como uma das jovens, nem o senhor, é possível que essa gente jume já que teve 25 anos de prescindade antes do primeiro ministro, entrar no meu penguins, temos uma visão do Chefe de l'État, nada mais isso aí? Tudo parece bem comigo, nos primeiros já dissemos, nos consejos nos clefs de l'État, mas que nunca a parte de seus consejos, mas que a gente ici classe, em staffs, na universitía, na escola delas, e bem d'autres, é a temos o Chefe de l'État, trabalha com a gente de SICA com a visão de você, você pode controlar você, você tem que fazer 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 então, todos os seus chefes de l'Etat são seus jovens ok eu acredito que o momento que eu poderia dar ao chefe de l'Etat é de l'encouragement e celui-là é de trabalhar com os esprits sains com as pessoas, de nouvelles pessoas com as pessoas dynamicas, motivadas capazes de mudar, de liberar suas potencialidades não se torne a infectação senão, vamos continuar contaminando e aí você tem que fazer o RDC o RDC trabalha com os genes trabalha com os esprits trabalha com os esprits trabalha com os esprits motivados, dynamicos capazes de transformar o RDC com as potencialidades Obrigado, Teofil professor, para a intervenção com o canal nós temos o trabalho nós temos o trabalho nós temos o trabalho nós temos o trabalho até o tempo nós temos o trabalho que nós temos o trabalho que nós temos o trabalho muito gostoso também tem o trabalho que nós temos o trabalho que nós temos o trabalho e ainda pela sua detalhe Legenda Adriana Zanotto